A gente continua acompanhando a ofensiva militar russa na Ucrânia, hoje mais uma vez a artilharia acabou atingindo em especial a cidade de Mariupol, cidade que tem uma logística importante perto ali do mar de Azov e está sendo completamente destruída. Além da artilharia com tanques, com bombardeios dos aviões militares, também quatro navios da Marinha Russa dispararam contra a cidade, um complexo industrial pré-tingido, a imagem de destruição é uma das maiores usinas metalúrgicas da Europa. E as pessoas por lá saem com dificuldades, sem água e também sem comida. Segundo a prefeitura, 90% da infraestrutura de Mariupol foi completamente destruída. Há também informações do toque de recolher na capital Kiev, onde novos bombardeios voltaram a acontecer. A Rússia pode ter ajuda de Belarus, o país vizinho à Rússia, que nas últimas horas pode ser um arsenal, pode ser arsenal, pode ser militares. Seria uma força importante para os russos que ainda estão por lá. O governo russo hoje disse que gerações mais claras da Ucrânia para chegar a um acordo de cessar fogo. Já o presidente Volodymyr Zelensky minimizou as ações.